Música Neste tópico sobre os fundamentos das leis de Newton, vamos enunciá-la. Vamos enunciá-las, na verdade são três leis. E vamos começar pela primeira lei de Newton, que é o princípio da inércia. Então veja o princípio da inércia. Já falamos que a inércia é uma propriedade que está associada ao corpo manter o seu estado de movimento. Então o princípio da inércia, veja bem, se a gente pensar em um corpo, em um corpo, uma açaína, que está sob a ação, a princípio, de muitas forças, está sob a ação de muitas forças, veja bem, nós vimos que pelo princípio da superposição, a soma de todas essas forças dá uma força resultante, uma força representante. Utilizando o princípio da superposição. E no princípio da inércia, a gente pode dizer o seguinte, se essa força resultante, se essa soma de forças for igual a zero, então, veja, o corpo vai, ele vai, ele vai, ele vai manter o seu estado de movimento. Então a ideia é essa, se a força resultante sobre um corpo é zero, então ele mantém o seu estado de movimento, ou seja, ele se mantém em inércia. E qual é a consequência disso? A consequência é a seguinte, é, para manter o seu estado de movimento, ou o corpo se mantém parado, ou ele se mantém em movimento com velocidade constante. Então são duas maneiras de manter o estado de movimento. Ou ele fica parado, ou ele está com velocidade constante e não muda essa velocidade. São duas formas de manter o estado de movimento. Então o princípio da inércia está associado a manter o estado de movimento, e para isso a força resultante tem que ser zero. E a consequência disso é que o corpo está parado em repouso, em repouso, com velocidade zero, ou em movimento uniforme, com velocidade constante. Então se ele estiver nessas duas situações, ele está mantendo o seu estado de movimento. É de costume chamarmos essa situação de equilíbrio. Na verdade as duas situações ele está em equilíbrio. Então veja bem, o equilíbrio aqui é estático, quando a velocidade é zero, e aqui o equilíbrio dinâmico, porque a velocidade não é zero, ela está em movimento, mas ela é constante. Então esse é o princípio da inércia que enuncia que o corpo mantém o seu estado de movimento. Se ele estiver parado, ele vai continuar nesse estado, nada vai mudar. E se ele estiver em movimento, com velocidade constante, ele vai continuar nesse estado de movimento. Por quê? Porque a força resultante sobre o corpo é zero. Bom, o segundo princípio, que é a segunda lei, é chamado de princípio fundamental. Fundamental. Veja, é exatamente o contrário do princípio da inércia. Nesse caso, a força resultante sobre o sistema, sobre o corpo, não é zero. Veja bem, ela não é zero. E aí o que acontece nesse caso? A gente viu pela definição de força que, neste caso, vai aparecer uma aceleração. Supondo aqui a massa constante, vai aparecer a aceleração. Então veja bem, o produto da massa pela aceleração dá uma força diferente de zero, se a aceleração é diferente de zero, e aí o corpo não está mais em inércia, não está mais no estado de inércia. então sua velocidade não vai ser nem zero, nem constante, ela vai mudar. Ela vai mudar com o tempo. Certo? Então isso significa que a velocidade muda com o tempo, e a aceleração é quem provoca essa mudança de velocidade. No caso particular, se a aceleração é uma constante, isso significa que, veja, a força provoca aceleração. Se a aceleração é constante, a força também vai ser constante, não vai mudar com o tempo. Nesse caso, a gente tem uma situação particular, que é o movimento uniformemente variado. O movimento uniformemente variado é uma aplicação da cinemática onde a aceleração é constante, porque a força é constante. Ok? Então esses são os dois primeiros, duas primeiras leis de Newton. E a terceira leis de Newton, também chamada de princípio de ação e reação, é uma lei, na verdade, que nós já discutimos quando estudamos a lei da gravitação. Veja bem. E a ideia de força mecânica, né? Então veja bem. Se nós temos dois corpos aqui, próximos, eles vão interagir por meio de força, né? Veja bem. Vou chamar esse corpo de um, esse corpo de dois. Então veja bem. O corpo um, quando eles estão próximos, ele vai interagir com o corpo dois por meio de uma força, né? Uma força, a força que o corpo um aplica no corpo dois, isso aqui é a força que o corpo um aplica no corpo dois, e no mesmo instante, o corpo dois reage com uma força, a força que o corpo dois aplica no corpo um, com uma força, que vai estar na mesma direção, tem o mesmo tamanho, mas sentido oposto. Sentidos opostos. Veja, se a gente escolher aqui, o nosso sistema de referência na direção radial desse jeito, essa força aqui, a força que o corpo dois aplica no corpo um, vai ter módulo F na direção radial e no sentido positivo, porque ela está apontando no mesmo sentido dessa expressão aqui. e a força que um aplica em dois, vai ter também módulo F na mesma direção radial, então os módulos e as direções são iguais, mas sentido oposto. Então o princípio de ação e reação diz o seguinte, que quando dois corpos interagem por meio da força mecânica, um corpo aplica, age sobre o outro com uma força e o outro reage com a mesma força em um módulo, direção, só que sentido oposto. E isso no mesmo instante. Essa é a palavra-chave para o princípio de ação e reação. Isso acontece no mesmo instante. Então essas são as três leis de Newton. Uma lei que diz que o corpo pode manter o seu estado de movimento se a força resultante sobre o corpo é zero. e aí nesse caso ou ele estará em repouso com velocidade zero ou em movimento uniforme com velocidade constante. No caso do repouso a gente costuma chamar de equilíbrio estático, no caso da velocidade constante e equilíbrio dinâmico. Essa é a primeira lei. A segunda lei é o princípio fundamental que diz que se a força não for zero resultante, então vai aparecer uma aceleração. Num caso particular, se a aceleração é constante e o movimento é uniformemente variado. e o princípio da ação e reação que diz que a interação de corpos provoca uma força mecânica e ambos os corpos, um aplica a força no outro, essa força tem o mesmo módulo, a mesma direção e sentido oposto. E isso acontece no mesmo instante. Isso acontece no mesmo instante. Então essas são as três leis de Newton, muito importantes para diversas áreas mecânica, elétrica, diária civil, enfim, ela é importante para muitas áreas e ela é aplicável em todas essas tecnologias que surgem no nosso dia a dia. Ok? Então, até a próxima! Tchau! 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 Obrigado.